A nossa equipe de reportagem está aqui no Ministério Público do município de Juara para conversar com a promotora, doutora Roberta Câmara. Ela vai falar sobre a situação da empresa Águas de Juara, que havia começado um trabalho de captação no Rio Arinos, mas devido denúncia e também por uma interferência do Ministério Público, a obra acabou sendo paralisada. E ela, então, traz detalhes de como está o andamento da situação. Bom, em relação à questão do aditivo contratual, o Ministério Público, no ano de 2023, ajuizou uma ação civil pública questionando esse aditivo contratual. Essa ação civil pública teve uma medida liminar definida, a pedido do Ministério Público, para suspender esse aditivo. Em razão disso, tudo que estava previsto nesse aditivo, de fato, foi suspenso. Entre eles, a mudança de captação para o Rio Arinos, que foi incluída nesse aditivo contratual. Essa liminar, ela foi suspensa pelo Tribunal de Justiça no início de 2024. A partir daí, foi dada, segundo informações que chegaram ao meu conhecimento, que foi dada continuidade ao início de procedimento para mudança dessa captação. Estudos que são necessários para poder realizar essa obra. A partir disso, eu entrei nessa promotoria civil após o ajuizamento dessa ação civil pública e, por bem, a fim de observar e analisar a proporcionalidade desse aditivo contratual, pedimos a suspensão dessa ação civil pública e, juntamente com a concessionária Águas de Juara e com o município de Juara, nós conseguimos negociar, analisar, estudar esse aditivo contratual. Foi enviado por um projeto do Observatório de Saneamento Básico, um projeto do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de meio ambiente urbano, com o projeto da Niesa, com professores da UFMT. Foi analisado todos os pormenores, foi demonstrado a real necessidade de mudança da captação para o Rio Arinos em virtude do crescimento populacional do município de Juara. Então, foi demonstrado nesse estudo essa necessidade, algo que havia sido questionado em denúncias no Ministério Público e, com isso, nós conseguimos chegar a um termo de ajustamento de conduta para que seja, então, implementada uma estação de tratamento em Paranorte, no Distrito de Paranorte, alguns benefícios para pessoas que necessitam para limpeza de fossas no Distrito de Águas Claras e também a questão do odor na ET1, aqui no município de Juara. Em relação às denúncias que aqui chegaram, doutora, existe alguma, no sentido de suspeita de corrupção, suspeita de algum crime que estivesse subentendido nesse aditivo entre o poder público e a concessionária? Não, de forma alguma, em nenhum momento o Ministério Público observou qualquer tipo de corrupção ou ilegalidade nesse sentido a respeito do aditivo. O que foi questionado na época, o problema do aditivo, foi tão somente que a Prefeitura pediu para adicionar um objeto contratual que não estava previsto inicialmente. O contrato de concessão, inicialmente, ele estava previsto como uma prestação de serviço na área urbana de Juara. E esses distritos de Águas Claras e Paranorte não estão na área urbana. Numa tentativa de boa fé da Prefeitura em realizar esse serviço de tratamento de água nesses distritos, foi incluído isso no aditivo. E a partir disso, como houve essa adição desse contrato, desses dois serviços de tratamento de água nesses dois distritos, nós verificamos a necessidade de ajustar essa conduta. Porque se colocarmos na balança entre retirar o tratamento da água desse distrito, porque isso não estava atendendo a uma legalidade no sentido de seria necessário, do zero, fazer um processo licitatório em distritos distantes, sem estrutura, e após esse estudo da Miesa, falando com outros estudiosos que seria muito improvável conseguir uma empresa que arcasse com esse serviço, nós entendemos por bem, o Ministério Público entendeu por bem permanecer esse objeto de tratamento de água nesses dois distritos e adicionar, então, a questão do esgotamento sanitário. Em seus estudos, doutora, e avaliações, A senhora considera que Juara é uma cidade privilegiada em relação a outros municípios no quesito saneamento, até com este TAC que foi firmado, beneficiando comunidades rurais, ou ainda deixa a desejar? Qual a sua avaliação? Olha, com certeza, Juara é um município privilegiado. Nas reuniões com esses estudiosos da UFMT, e conforme as informações repassadas, e agora com esse TAC que vai proporcionar uma mini estação de tratamento num distrito tão distante como o distrito de Paranorte, Juara, a previsão é que em Juara, em 2027, já atinja as metas do marco do saneamento básico. Então, nós vamos ter 100% de abastecimento de água e mais de 90% do esgotamento sanitário no município, o que é raro hoje em dia. Nós vemos vários colegas, outros promotores de justiça, que estão nesse projeto de conseguir o básico, o mínimo, dentro de um município. O que acontece, infelizmente, é que nós estamos, o estado de Mato Grosso, está passando hoje, esse mês de agosto e setembro, por uma seca nunca antes vista, e é um problema global, nós sabemos que, hoje em dia, essa questão ambiental, essa falta de água, é um problema que ocorre. E, assim, infelizmente, houve esse período em que o projeto da mudança da captação foi paralisado. Mas isso decorreu de denúncias e houve essa ação civil pública por parte do Ministério Público, mas que depois nós conseguimos contornar e fazer com que isso voltasse em prol da comunidade. Doutora, há um prazo para essa obra ser executada e ser entregue à população? Olha, isso, essa informação, eu realmente não sei a data específica, isso está previsto no contrato, existe todo um procedimento de levantamento de estudos, licenças ambientais, para poder progredir nesse sentido, mas a data específica eu realmente não sei dizer. Então, apenas para tranquilizar a população, doutora, o contrato é válido, do ponto de vista da justiça, não existe nenhum impedimento para que ele prossiga? O contrato é válido, esse aditivo contratual, até 2060, ele foi analisado por todo o viés econômico, financeiro, tarifário, não foi nada realizado além do que poderia ser feito, toda a forma de remuneração da concessionária foi feita de forma justa e existem agora as metas e todo um planejamento de construção, obras e melhorias a serem realizadas no fornecimento do serviço público. E é óbvio que o Ministério Público, como a população, também pode ficar ligada e sempre fiscalizar. Agora, utilizar esse contrato como um viés político que vai destoar da realidade é complicado, porque só gera um pânico e um caos desnecessário. Doutora, falando do primeiro contrato, uma justificativa da Prefeitura é de que, com o passar dos anos, muitos prefeitos por ela passou, não cumpriram com algumas cláusulas contratuais que a concessionária, por este motivo, não teria conseguido também fazer a dela, como desapropriação de terrenos, etc. E por conta desta falha passada, é que a atual gestão teria, então, refeito um novo aditivo para evitar uma ação indenizatória contra a Prefeitura. A senhora tem conhecimento sobre esse fato? A senhora conhece ou não? Na verdade, houve todo um histórico de termos de ajustamento de conduta, de problemas em relação à questão de fornecimento de água, tratamento de esgoto, nos anos passados, antes da atual gestão, e que isso, de fato, impactou. São objetos de outros processos judiciais que não foram objeto desse termo de ajustamento de conduta, mas, de fato, houve um atraso no planejamento originário. Houve um atraso por conta de falta de desapropriação, licenças ambientais que eram necessárias, por uma burocracia excessiva, e, de fato, aconteceu esse atraso, mas que, em relação à questão do aditivo contratual que foi feito e analisado, está tudo nos conformes. Alguma coisa, alguma outra informação que a doutora gostaria de tranquilizar a população e informar? Apenas deixar o Ministério Público à disposição para qualquer outro tipo de informação. Eu acho que é importante as pessoas terem um pouco de parcimônia, principalmente nesse pleito eleitoral, em que há muito apontamento de dedos para achar um culpado, e, na verdade, o que realmente eu vivi nessa atuação para a realização desse TAC foi de uma prefeitura que buscava uma solução para o problema, uma concessionária que buscava a solução do problema, visando, em 2027, o município de Juara ser um dos municípios que possuam maior rede de fornecimento de água e esgoto. Doutora, como a senhora destacou, o Ministério Público vem acompanhando. E como que está o acompanhamento nesse cenário atual que nós estamos vivendo, com várias reclamações das pessoas, com a falta de água já chegando em alguns bairros, água suja, reclamações em redes sociais. Como que o Ministério Público vem acompanhando essa situação? Nesse caso, na semana passada, nós tivemos conhecimento dessa questão do fornecimento da água, mas são informações muito precárias ainda. O Ministério Público, obviamente, atua como órgão fiscalizador, mas instaurado na promotoria oficialmente, ainda não temos procedimento.